Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor David Dunck, professor aqui do Tese Concursos, né? E nessa aula agora nós vamos trabalhar, nós vamos ter aí um aulão de resolução de questões, né? Várias questões da parte geral aí para a sua prova, né? Vamos ter uma maratona de questões do Instituto AOCP aí para a sua prova. Vamos trabalhar desde o artigo 1º até o artigo 12, né? Trabalhando a parte geral do artigo 1º ao 12º do Corte Penal, com certeza vai te ajudar demais aí na sua aprovação, beleza? Show? Vamos lá para a tela então? Então vamos lá. Então vamos trabalhar agora, né? Vamos começar a trabalhar dos artigos 1º ao artigo 12 aí, envolvendo a parte geral da sua prova. Vamos lá. Primeira questão. Então, a questão fala o seguinte, olha só, os princípios que resolvem o conflito aparente de normas são... Olha só, pessoal, veja só, nós temos aqui quatro princípios. Quando a gente fala sobre a matéria conflito aparente de leis penais, nós temos quatro princípios que são utilizados para resolver, para solucionar o conflito aparente de leis penais. Quais são esses princípios? Vamos relembrar. Princípios da especialidade, princípio da subsidiariedade, princípio da consumção, ou pode cair na sua prova, consumção ou absorção, e princípio da alternatividade, lembrou? Então esses são os quatro princípios utilizáveis aí para resolver os chamados conflitos aparentes entre leis, entre normas penais. Então vamos lá para a questão, olha só. Então, aqui fala o seguinte, letra A, especialidade, tá certo? Sim. Legalidade, não. Intranscedência, também não. E alternatividade, ok. Não é essa. Letra B, especialidade, ok. Legalidade, não. Consumção, sim. Alternatividade, sim. Vamos lá. Letra C, especialidade, ok. Subsidiariedade, beleza. Consumção, ok. E alternatividade, sim. Resposta, letra C. Lembra na sua prova. Lembra que nós temos esses quatro princípios. Princípio da especialidade, subsidiariedade, consumção, pode cair como a absorção, e finalmente a alternatividade. Esses são os quatro princípios utilizáveis para solucionar o conflito aparente de leis penais, beleza? Vamos lá. Vamos para a próxima questão. Vamos lá para a tela, então? Próxima questão. Olha só. Constituem princípios que se destinam a solucionar o conflito aparente de normas. Então, vamos lá. Proporcionalidade, não. Proporcionalidade, não. Especialidade, sim. Excepcionalidade, também não. Proporcionalidade, também não. Letra C, especialidade, ok. Fragmentalidade, não. Subsidiariedade, ok. Subsidiariedade e especialidade. Perfeito. Resposta, letra D. Vamos lá. Vamos continuar, então. Fala o seguinte, ó. Pedro, Pedro subtraiu bem imóvel pertencente à administração pública, valendo-se da facilidade proporcionada, propiciada pela condição de funcionário público. Pedro responderá pelo crime de peculato e não pelo delito de furto. Em decorrência de qual princípio? E aí, pessoal? A questão fala que Pedro subtraiu um bem imóvel pertencente à administração pública. Nesse caso, pessoal, ele vai responder, ele vai responder pelo peculato e não pelo crime de furto. Em razão de qual princípio? Princípio da especialidade, não é? E aí? Princípio da especialidade, não é? Isso mesmo. Princípio da especialidade. Resposta, letra C. Vamos se lembrar? O que é princípio da especialidade, professor? Vamos lembrar. A lei especial prevalece sobre a lei geral. A regra especial prevalece sobre a regra geral. É por isso que quando uma mãe, sob a influência do estado perperal, durante ou logo após o parto, mata o seu próprio filho, ela responde não pelo homicídio, ainda que ela esteja matando alguém, mas ela responde pelo infanticídio, em razão do princípio da especialidade. Lembra? A regra especial, a lei especial prevalece sobre a lei geral. Beleza? Tranquilo, né? Então aqui ele vai responder pelo peculato, em razão da especialidade. Vamos lá. Vamos continuar então. Olha só, próxima questão. Para solucionar, olha só, para solucionar o conflito aparente de normas, são empregados quais princípios? Vamos lá. Primeiro, especialidade e subsidiariedade. É essa, questão tranquila, né? Vamos ver a segunda. Especialidade, proporcionalidade não. Proporcionalidade não, subsidiariedade sim. Subsidiariedade, fragmentariedade não. Fragmentariedade não, especialidade sim. Então, esse aqui trouxe dois princípios corretos. Especialidade e subsidiariedade. Aliás, deixa eu bem rapidamente aqui, só para relembrar, às vezes você esqueceu, talvez você não lembra. Vamos só relembrar esses quatro princípios de forma bem rápida aqui, só para você não esquecer a nota de sua prova. O princípio da especialidade já falei. A lei especial prevalece sobre a lei geral. Fácil, né? Professor, o que é o princípio da subsidiariedade? Vamos só lembrar. A lei primária prevalece sobre a lei subsidiária. O que é a lei primária? A lei primária é a lei principal, que dentro dela já contém a lei subsidiária. Então, exemplo, dentro do crime de roubo, nós temos o crime de ameaça. Então, quando o bandido chega para vir e fala, ah, passa a bolsa, senão eu te mato. Ele não vai responder pelo crime de roubo e pelo crime de ameaça. Por quê? Porque o crime de ameaça é subsidiário em relação ao crime de roubo. O roubo é o quê? É a lei principal, é a lei primária. A ameaça é o quê? É a lei subsidiária. Como a ameaça já está dentro do roubo, a lei principal, roubo, ela o quê? Ela vai o quê? Ela vai prevalecer sobre a lei subsidiária, sobre a ameaça. Ok? Por isso, fala a lei da subsidiária. A lei primária, principal, prevalece sobre a lei subsidiária. Mesma forma que quando uma pessoa pratica um estupro. O crime de constrangimento legal, constrangimento legal, ele está dentro do estupro. Então, quando uma pessoa pratica um estupro, ele não responde pelo crime de estupro e pelo crime de constrangimento legal. Porque o constrangimento já está dentro do estupro. O estupro é a lei primária, é a lei principal, que prevalece sobre o constrangimento legal, que está dentro do estupro. O constrangimento legal é a lei subsidiária. A lei principal, estupro, prevalece sobre a lei subsidiária, constrangimento legal. Por isso ele responde só pelo estupro e não por dois crimes. Consumção. Vamos se lembrar de consumção. Consumção. Para eu alcançar, para eu praticar o crime mais grave, necessariamente eu vou ter que passar por um crime menos grave. Exemplo. O sujeito vai praticar um furto. Vai furtar uma bolsa de uma vítima que está dentro do carro. Ele vai lá e quebra a janela, quebra o vidro, quebra a janela do carro. Para quê? Para furtar a bolsa. Nesse caso, ele vai responder não pelo crime de dano. Ele vai responder pelo furto. Nesse caso, é óbvio que nós temos um furto qualificado. Pela destruição, roubamento de obstáculo, a subtração da coisa. Mas ele vai responder só pelo furto e não pelo furto e pelo dano. Porque o dano foi o meio para ele alcançar o quê? O crime fim mais grave. Qual seja o furto. Mesma coisa quando uma pessoa está matando a vítima, está esfaqueando a vítima. Esfaqueando, esfaqueando, esfaqueando e matou. Ele vai responder pelo homicídio e pelas lesões corporais? Não. Porque as lesões foram o meio para chegar até o crime o quê? Até o crime fim mais grave, homicídio. Isso é princípio da consumção, absorção. O crime mais grave, fim, absorve o quê? O crime meio, menos grave, que é importante e necessário para alcançar o crime mais grave. E princípio da alternatividade? Vamos lembrar. A alternatividade ocorre quando nós temos um tipo penal que tem vários núcleos, né? Por exemplo, tráfico. Transportar, trazer consigo. São os tipos mistos alternativos. Transportar, adquirir, trazer consigo. Importar, exportar, vender, expor a venda. Se o sujeito pratica um ou vários verbos em relação àquele tipo, ele vai responder não por vários tráficos. Então, se o sujeito adquiriu a droga, adquiriu, depois ele transportou, adquiriu, transportou, guardou em casa, expôs a venda e vendeu. Ele não vai responder por cinco tráficos. Ele praticou cinco verbos. Adquiriu, transportou, guardou, expôs a venda e depois vendeu. Ele vai responder apenas por um único crime de tráfico, e não por cinco tráficos, em razão do princípio da alternatividade. O tipo penal prevê vários verbos de forma alternativa. Alternativa, guardar, transportar, trazer consigo, etc. Vender, expor a venda. Se ele pratica um ou mais verbos em relação àquela mesma droga, à mesma circunstância, ele pratica, se ele pratica um ou mais verbos, como aqui são alternativos, ele responde por um só crime em razão do princípio da alternatividade. Lembra disso para a sua prova. Lembra desses quatro princípios. Especialidade, subsidiariedade, consumção ou absorção e alternatividade. Beleza? Vamos lá. Vamos para a próxima questão, então. Fala o seguinte, ó. Henrique. Henrique, não aceitando o fim do relacionamento, decide matar Paola, sua ex-namorada. Para tanto, aguardou a sua saída, aguardou na rua, a saída da vítima do trabalho. E após desferiu-lhe diversas facadas na barriga, ó. Diversas facadas na barriga, sendo essas lesões a causa suficiente de sua morte. Foi identificado por câmaras de segurança, porém, e denunciado pela prática de homicídio consumado. Em relação ao crime de lesão corporal, é correto afirmar que Henrique não foi denunciado com base em qual princípio, pessoal? Com base no princípio da consumção. Por quê? Porque, veja só, essas lesões que ele provocou na vítima foram causa suficiente, o quê? Causa eficiente pra quê? Pra matá-lo, ó. Pra provocar o quê? A morte. Então, pra ele matar, ele precisou antes o quê? Lesionar, provocar lesões. Ou seja, nesse caso, o crime de homicídio, obviamente, vai absorver o quê? As lesões corporais. Ele não vai responder pelo homicídio em concurso com o crime de lesão corporal. Não. Pra ele alcançar o homicídio, ele precisou lesionar antes. O homicídio absorve. O homicídio consome, absorve. O princípio da absorção ou consumção. Por isso que ele vai responder apenas pelo homicídio e não pelos crimes de lesão corporal. Beleza? Então, resposta, letra D. O princípio da consumção. Vamos lá. Vamos continuar. Olha só. Sobre a analogia, sobre a analogia e a interpretação da lei penal, as analisas assertivas indica a alternativa correta. Então, vamos lá. Um. Fala o seguinte, ó. A analogia consiste em aplicar-se a uma hipótese já reculada por lei, uma disposição mais benéfica relativa a um caso semelhante. Olha só. A analogia consiste em aplicar uma hipótese já regulada, uma hipótese já regulada por lei, uma disposição mais benéfica relativa a um caso semelhante. Não, essa questão aqui tá correta, tá incorreta. Olha só. Professor, o que é a analogia? Aqui fala assim, a hipótese já regulada por lei, uma disposição mais benéfica relativa a um caso semelhante. Não necessariamente, né? Porque aqui tá falando, a analogia consiste em aplicar uma hipótese já regulada por lei, uma disposição mais benéfica relativa a um caso semelhante. Não necessariamente, mas benéfica, né? Agora, vamos lá. O inciso 2 fala o seguinte, ó. Na interpretação analógica existe uma norma regulada na hipótese expressamente, mas de forma genérica, o que torna necessário o recurso à via interpretativa. Essa questão tá certa. Professor, qual que é a diferença de analogia e interpretação analógica? Presta atenção aqui, ó. Veja só. Qual que é a diferença de analogia e interpretação analógica? Analogia? O que é analogia? A analogia ocorre quando, veja só, nós temos um caso específico, nós temos um caso. Esse caso que aconteceu na sociedade, ele não tem uma lei específica que regula, que disciplina esse caso. Então, aconteceu um caso na sociedade. Esse caso que aconteceu não tem uma norma, não tem uma lei que regule esse caso. Então, o que eu faço? Eu pego uma regra, uma lei, eu pego uma outra norma, uma outra lei, parecida com esse caso, que não, veja só, esse caso não tem uma lei específica. Eu pego uma outra lei de um caso semelhante, de um caso específico, né? De um caso igual. Porque se fosse igual, essa lei se aplicaria pra esse caso. Então, esse caso específico não tem lei, eu pego uma lei que trata de uma situação parecida, semelhante, análoga e aplico ao caso em concreto. Mas perceba, essa outra lei, ela não necessariamente vai ser benéfica pra gente. Ela pode ser uma lei benéfica ou não. É claro que num direito penal eu só posso utilizar o quê? A analogia para beneficiar o réu. Isso é um fato. Eu só posso utilizar a analogia para beneficiar o réu. Isso é um fato. Mas isso não quer dizer que a analogia sempre é o quê? Sempre, necessariamente, você vai aplicar uma lei, você vai pegar uma lei de um caso semelhante que é uma lei benéfica. Não necessariamente. Pode ser que essa lei seja até uma lei mais gravosa. É claro que ela não vai ser aplicada em âmbito de direito penal. Em âmbito de direito penal não vai ser aplicada. Mas isso não quer dizer que a analogia sempre aplicar, é você se utilizar de uma lei, de um caso semelhante, essa lei é mais benéfica. Não, ela pode ser mais benéfica como não pode, pode ser mais prejudicial, né? Agora, pra ser aplicado pro réu aí tem que beneficiar mesmo. Por isso que o inciso não tá incorreto, ó. A analogia com...